O trabalho preventivo. É o trabalho preventivo da polícia, não é? Na área da baixada da Sobral. Inclusive com informações, com dicas para evitar infrações de trânsito. Policiais do 3º Batalhão realizaram blitz na baixada na noite de ontem. As ações contra a criminalidade também foram intensificadas. A Lenilda Cavalcante tem os detalhes. Lenilda. Estamos exatamente na estrada da Sobral, na região da Baixada do Sol, sobre a responsabilidade do policiamento ostensivo do 3º Batalhão da Polícia Militar, que tem sob o seu comando, o Major Juvenal, que nesta noite, já nos aproximando aí o final de semana, decidiu realizar uma blitz ostensiva, educativa e também repreensiva. O objetivo é controlar aí o trânsito, fluxo de veículos, tirar de circulação pessoas que trafegam em veículos com documentação irregular e se, por ventura, passar alguém aqui que esteja pilotando, dirigindo algum veículo de produto de roubo ou furto, com certeza será aí responsabilizado criminalmente. A polícia objetiva minimizar os acidentes de trânsito que ocorrem nessa cidade e, ao mesmo tempo, fazendo seu trabalho de policiamento ostensivo. nessa blitz eles visualizam todo tipo de situação que esteja à margem da lei. Se alguém estiver passando por aqui, portando arma, será abordado. Os policiais foram instruídos pelo seu comandante a tratar o cidadão com toda a educação possível. É pedido os documentos do veículo, os documentos pessoais e é feito todo aí esse levantamento. Nós vamos conversar com o Major Juvenal, ele que participa ativamente aí, observando e, ao mesmo tempo, também na ativa com o trabalho dos policiais que estão sob o seu comando. Major, aqui é uma blitz repreensiva, educativa. Aqui o objetivo é minimizar os acidentes de trânsito e observar todas as situações que estejam à margem da lei. Exatamente, de tudo um pouco. É a preocupação nossa, a preocupação da Polícia Militar em disciplinar o trânsito e também contribuir para que o trânsito seja um trânsito de paz na nossa cidade, principalmente aqui na nossa regional. final de semana se aproximando aí e nós estamos realizando essa operação, visando desarmar pessoas que possivelmente estão portando arma de fogo, trafo de droga, veículos não licenciados, pessoas não habilitadas e veículos transitando sem condições de segurança. nós estamos fazendo esse trabalho para melhorar a qualidade de vida do cidadão, dos transiuntes, dos moradores, dos condutores. Do bairro Sobral, Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta.